Eu tenho andado tão sozinho, precisando de carinho, precisando de alguém. Rolam pedras no caminho, tento mudar meu destino, sou racional, sou menino. E nesse chão de pé de banha, muita gente sofre a banha, quando tenta se valorizar. Mas nem sempre se consegue, dar as cartas que se pede com valor, pra poder jogar. Quem sabe, vira geral, faço parte desse jogo. Só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Parece que você já nem se lembra mais, o quanto eu te vi pela primeira vez. Parece que só faz questão, de magoar meu coração, e de esquecer que um dia fomos nós. Parece que a nossa relação, paguei a encontrar e a direção. E que a nossa intimidade, só ficou mesmo na metade, e quando estou contigo, eu me sinto só. Agora não sou mais o seu melhor amor, você não é o amor que eu sonhei, que eu sonhei. Você chegou em mim, 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 você chegou em mim assim, me fez acreditar, que era um grande amor e eu acreditei. Agora não sou mais o seu melhor amor, você não é o amor que eu sonhei. Se acaso me encontrar e vier me falar, meu culpado fui eu, não vem me perdoar, vou talvez lamentar. O que me aconteceu, não tenha medo de dizer adeus, esse amor foi um caso perdido. Daí, quando o coração suplicar paixão, ou talvez um amigo, lágrimas que esconderam do sonho, Vamos lá, vamos usar, de carinho seu corpo, de amor. Vou te desejar, se eu te encontrar, num lugar escondido. Daí, alegria aparece, o meu corpo estremece, e eu tô de encontro a seu. Lágrimas que escorreram dos olhos, vão lá gozar, e carinho o seu corpo. Que amor, vou te desejar, se eu te encontrar, num lugar escondido. Daí, alegria aparece, o meu corpo estremece, e eu tô de encontro a seu. É o seguinte, eu quero ver essa comunidade agora maravilhosa e linda. Firmando na forma da mão, pra gente poder cantar o primeiro samba que eu gravei em minha vida. Esqueça amor, isso é pura vaidade. Esqueça amor, a ferida do peito não santa, nem fez de mim. O poeta sonhador, esqueça amor, a ferida do peito não santa, nem fez de mim. Esqueça amor, a ferida do peito não santa, nem fez de mim. Esqueça amor, a ferida do peito não santa, nem fez de mim. Esqueça amor, a ferida do peito não santa, nem fez de mim. Esqueça amor, esqueça amor, isso é pura vaidade. Esqueça amor, a ferida do peito não santa, nem fez de mim. E sonhando, vai trilhando as ruas Ou quando vem assustar a lua Sou sol embriagado Que espalha e santa Cheira! A minha dor não era amor Seu amor não era amor É coisa a ver Bem, de 1992 Vamos passar a 1994 Quando eu já tinha nove anos de idade Eu comecei prematuro Comecei cantando com sete Foi quando eu gravei meu primeiro disco Com nove anos eu gravei meu segundo Minha mente afaga Eu caí na lembrança Do meu peito sem lançar Sagrado por desamor Além do mais Tudo aquilo que ficou pra trás Dominou meu ego Vendeu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei que tem o mundo pra ver Você feliz E eu felicidade serrei Fui até o mar Geral! Geral! O céu do amanhecer Uma prática em banheiro Alguma coisa E faltar de sua vida Eu seria tão feliz Se eu fosse seu amor Minha mente afaga Eu caí na lembrança O meu peito sem lançar Se eu fosse seu amor Se eu fosse seu amor Se eu fosse seu amor E além do mais Tudo aquilo que ficou pra trás Dominou meu ego Vendeu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei que tem o mundo pra ver Você feliz E eu felicidade serrei Fui até o mar Como naveguei Aprendi a levar Mas não te encontrei Trasgordei o mar De lágrimas Que saudades Eu quer querer meu ser Só quem sabe cantar Vem Alguma Visão do seu olhar O céu Do amanhecer O mar pra te banhar O sol Pra te aquecer Alguma coisa E botar de sua vida Eu seria tão feliz Se eu fosse seu amor Moça, você conseguiu Virar minha cabeça Tudo que passei na vida Você quer que eu esqueça Todas as megas Se eu me são coisas Marais Todo orgulho do mundo Foi pouco demais Deixa e esquece Essa angústia Pra gente viver Vamos viver nosso mundo Só eu e você Esqueça as mágoas Passadas As dores da vida Pra eu te chamar Novamente De minha querida Moça, você conseguiu Roubar a minha paz Por tudo que é mais sagrado Quero ver a cedinha Nossa comunidade Vem aqui no fim da cama Meu corpo te chama Dor da saudade Pachuga quem ama Moça, por favor Devolva-me Amor Pra baixo do lençol No vicente do sol Preciso de você Neste lugar Vem aqui no fim da cama Meu corpo te chama Dor da saudade Pachuga quem ama Moça, por favor Devolva-me A minha paz Bem Quem gostou pode continuar Rimando na palma da mão Tem muitas canções Do Sem Compromisso Que eu gosto muito Mas eu fui criado Naquele samba raiz Samba verdadeiro Quero cantar um negocinho Pra vocês Que eu gosto muito Me dê a mão Eu preciso de você Seu coração Sempre pode entender Meu calça não É meu lar Meu precipício Perdocendo o sacrifício Faça alguma coisa Pra me socorrer Eu não quero ser Manchete em jornal Me vou ouvir na TV Se eu ficar por aqui O que vou conseguir Mais tarde será uma pra você Não, não Não Ser escravo do vício O vício do mal Vem Ser um próprio Se eu causar Te defutar Ter Estudar Me formar Ter um lar Pra viver Me apagar Essa é uma impressão Que em mim você vê Faça uma vez Que em mim você vê Essa é uma impressão Que em mim você vê Essa é uma impressão Que em mim você vê Eu já contei tão tristonho Por você não estar aqui E sei que esse mal tamanho Vai me destruir O que foi querer a distância E tinha passado o caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Pra viver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra viver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver A vida A vida não tem mais sentidos Nem valor pra mim Falei Preciso encontrar meu caminho Tudo que perdi O que vai querer A distância E tinha passado o caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Pra viver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra viver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver A vida não tem mais sentidos Nem valor pra mim Preciso encontrar meu caminho Tudo que perdi O que vai querer A distância E tinha passado o caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Pra viver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso também Pra viver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Se for por amor Você pode voltar Hoje nada mudou Ainda sei te amar Eu aqui estou Querendo me encontrar Mas falta você Na minha vida Falta luz em meu anoitecer Falta forças pra eu caminhar Não consigo mais viver Sem você Sem você Eu quero você de novo O meu coração te chama Eu quero você de novo A gente ainda se ama Eu quero você de novo O meu coração te chama Eu quero você de novo A gente A gente Se for por amor Você pode voltar Eu quero você de novo Quantas vezes eu te ouvir falar Eu jamais Só quem sabe cantar Vagia rapaziada Eu quero A gente ainda se ama Eu quero você de novo Eu quero você de novo Aí segura um pouquinho Aí Uma canção Que eu tive a honra De compor Junto com meu grande parceiro Da minha folgaça Vou cantar agora Esse lindo cavalo Que é bom rapaz Você acha que eu sou bom? Não dá pra ficar brincando Nunca A gente passou da idade Agindo assim Quem perde é o nosso amor Mentiras eu não suporto Você sabe que eu te amo Já virou mania Guerra e paz Às vezes Às vezes me beija Às vezes me xinga Às vezes me ama E depois me odeia Me manda ir embora Quando eu decido ir Você me diz que é da boca pra fora Fica comigo Fica comigo Eu nasci pra te amar Eu porque aqui é seu lugar Eu nasci pra te amar Porque aqui é seu lugar Tenho muitas coisas pra dizer E motivos pra esquecer Seu amor não foi igual E dizem as palavras de um poema Que amar é o dilema Se é sincero o amor Você pode encontrar A paz no coração E sentir a emoção De estar com outra alguém Isso é o amor Isso é o amor São almas tão claras E a gente declara Quem ama com graça A festa se acaba A nossa inocente A gente se sente Ao lado de Deus O adeusado amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Agora é o seguinte Quero que todo mundo cante Junto com a gente Que essa canção Além de eu gravá-la Depois eu regravei Em 98 Com uma pessoa muito especial Em minha vida Até hoje Minha madrinha Minha amiga e parceira Alessi Brandão Eu quero que vocês cantem Junto comigo Por favor Se possível Eu só vou deixar vocês A voz de Deus E deixe um beijo De adeus Olha que elegância Alô Zonaet Olha bem nos olhos meus Já não tem como chorar Faça uma vez Faça uma vez Da cabeça Vai E deixe um beijo De adeus Olha bem nos olhos meus E eu queria tanto Que você ficasse Mais um povo aqui Mais um povo aqui Mais um povo aqui Mais um povo aqui E eu gostaria muito E você dissesse Não vou mais Nunca mais Não vou mais partir Eu quero viver Eu quero viver Pelo menos mais Uma vida com você Eu quero mostrar Eu quero mostrar Segura um pouquinho Da mesma hora E deixa um beijo De adeus Pelo menos Pelo menos pra ficar Pelo menos pra ficar Como saudade Como saudade Olha bem nos olhos meus Já não tem como chorar Já não tem como chorar Tanta maldade Tanta maldade Eu queria tanto Que você ficasse Mais um povo aqui Mais um povo aqui E gostaria muito Que você dissesse Não vou mais Nunca mais Não vou mais partir Eu quero viver Pelo menos mais Uma vida com você Eu quero mostrar A felicidade escondida E dizer Quero te amar 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 Não, negligência não, se for apanhar meu violão Curte dele com carinho, toque minhas cordas pra si E tente cantar samba, sei que isso até pode ser difícil Mas fazendo o sacrifício, será bem recompensado Pois o samba mata como um giz, é eterno porque é raiz Pois o samba mata como um giz, é eterno porque é raiz Não, quero dizer que viver é só samba Mas samba não vive, é samba e se reencontrar Só o samba faz Só o samba é capaz Desse povo alegre Se o samba é ver Se o samba é crer Ter certeza de ter Escolhido o que convém É se agradecer E sem menosprezar ninguém Aconselho a você Seja samba também Aconselho a você Seja samba também Aconselho a você Seja samba também Aconselho a você Aconselho a você Sabe bem Deixa a chuva cair Do seu olhar Deixa a chuva cair Que bom tempo adivinha Quando o amor decidir Mudar o visual Mudar o visual Trazendo a paz do sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Olha a nossa comunidade Olha a nossa comunidade Olha a nossa comunidade aí na geral no samba Não se vê mais isso em lugar nenhum Obrigado pela alegre Se o clarão da luz No seu olhar Vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Dó menor É o seguinte Eu quero fazer uma pergunta A todos vocês Que estão aqui presentes Mas eu acho o seguinte Nós somos tão sinceros Porque nós gostamos de samba Gostamos de canções boas De músicas boas Vou fazer uma pergunta Quem já teve aqui muitos amores Na vida Levanta a mão Aí Eu também já tive muitos amores Muitos amores Mas eu posso falar Se fosse assim Da sua forma Da minha forma Da forma que o amor tem que ser Tudo seria muito diferente Meu amor Se fosse assim Bem calmo e mais sereno Seria bem melhor pra mim No sorriso mais amendo Nosso amor Está pequeno Cada vez mais dispersivo O ciúme é o veneno Não se encontra Não se encontra nem nitivo Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receio e sem conflito Eu acredito que haveria mais amor Sem nossos gritos Estão aflitos de pavor Mais calor na relação Mais desejo de viver Mais pureza Mais prazer Mais amor Mais união Mais união Mais não tem Eu termino aqui Eu vou partir Mas não tem Eu termino aqui Pra ver sofrer Mas não tem Eu termino aqui Pra dividir Mas não tem Eu termino aqui Meu amor Se fosse assim Eu Sou descendente Zulu Sou soldado De um Eu voto Nessa imensa Legião de Jorge Eu Sincretizado Na fé Sou carregado De axé E protegido Quando o cavaleiro Cobre Se Vou na igreja Pestejável Protetor Me agradecer Por eu ser Mais um vencedor Nas lutas Nas batatas Se Vou no terreiro Pra bater O meu tampou Bato a cabeça Fimo Conto Sim Senhor Eu canto Pra Orgum Orgum O guerreiro Valente Que cuida Da gente Que sofre Demais Ele Vende Aruanda Ele Vence Demanda De gente Que faz Cavaleiro Do céu Escureiro Fiel Mensageiro Da paz Ele Nunca Balança Ele Pega Na lança Ele Bata Dragão É Tenda Confiança Pra Uma Criança Virar O Meu É Uma De esperança Que traz A fornança Pro meu Coração Eu Sou Descente Olha os Deixai Sou um soldado De jogo Devoto Descimência Legião De Jorge Eu Sincretizado Na fé Sou carregado Deixai E protegido Por um Cavaleiro Se Se Na igreja Feste Se Vou Meu protetor E Agradecer Por Eu Ser Mais Um Vencedor Nas Lutas Nas Batalhas Se Vou No terreiro Pra Bater O Meu Tambor Pá Cabeça Afirmo Ponto Se Iniciou Eu Canto Pra Orgul O Guerreiro Valente Que Cuida Da Gente Que Sofre Demais Ele Ele Vende Aruanda Ele Vem Se Demais De Gente Que Faz Cavaleiro Do Céu Estudeiro Fiel Exagero Da Paz Até Culeiro Ele Nunca Balança Ele Pega Na Paz Ele Pica Na É Que Dá Confiança Pra Uma Criança Virar O Leão É Uma Desperança Que Traz Amor Lança Que Ele Deixar O Gumbum Gumbum Deus Adiante Paz Enguia E Comigo A Minha Deus A Virgem Maria Minha Mãe E Os Doze Apóstol Meus Irmãos Andarem Nesse Dia Nessa Noite Com Meu Corpo Secado Vigiado E Protegido Com As Opas E As Armas De Jorge São Jorge Santo Praça Na Cavalaria Eu Estou Feliz Porque Eu Também Sou De Sua Companhia Andarei Vestido Com as Obras E As Armas De Jorge Para Que Meus Inimigos Tendo 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 Olhos Não Me Pega E Não Me Toque Tendo Olhos Não Me Enxergue Nem Pensamento Eles Possam Ter Para Me Fazerem Mal Armas De Fogo Meu Corpo Não Alcançará Facas E Lança Se Quebra Meu Corpo Tocar Cordas E Correntes Arrebente A Meu Corpo Amarrar Pois Nós Estamos Protegidos Com As Obras E As Amades Jorge Jorge É De Capadose Salve Seu Jorge Algum Guerreiro Salve Seu Jorge Ogum Ogum Guerreiro Salve Seu Jorge Jorge É De Capadose Og 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 Essa canção é do nosso DVD Uma regravação mais ou menos assim Eu era feliz sem saber E isso me deu volta Tudo que eu fiz foi sem querer Será que tem volta? E não tem valor, eu me dediquei Ao meu grande amor, como eu vacinei Tá doente de saudade Tanta curtição, tanta liberdade Quantas a noção Tô doente Eu aprendi Mentira, pegadinha Não falaram nada Vou te pagar Eu prometi Não te magoar Pode confiar Pois preciso que eu tenho Pra aprender a valorizar A vida é de fé Bonito A vida é de fé Eu preciso entender Não se perde Não se deve largar jamais A vida é de fé A vida é de fé A vida é de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A vida é de fé Não se deve largar jamais Não se deve largar jamais Não se deve largar jamais A vida é de fé Não se deve largar mais Mariana 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 Brando Pico louco de desejo Pra te beijar Sinto falta do seu jeito De me abraçar, hoje quero o seu carinho De gostinho coladinho, chega de ficar sozinho No acário dos bixinhos, quero te amar Quero, quero o seu amor, devagarinho De gostinho coladinho, quero, quero o seu amor Devagarinho, no acário dos bixinhos, quero te amar Quem gostou, bate na palma da boca O céu de repente é novo E o vento agitou as ondas do mar E o que o tempo não levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu Que a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você veio Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de cordeiro A sua mão me tirou do abismo O seu axé gritou meu fim E me ensinou Que a companheira espírita Vem também a gostar De quem gosta de mim Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma missão sincera Pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus que pôs você no meu caminho Não era certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na cabeça O céu de repente A dor veio Eu tive a certeza do seu amor Foi tudo que deu pra gastar Só que esse recorte lá botou Custou Mas depois veio a contança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Agaixo de Deus Olha a parteirinha Olha a parteirinha Quando a gira girou Ninguém se acordou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou Ninguém se acordou Não me abandonou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor O céu de repente O céu de repente A dor Cadê meu amor Tão bonito Do início Da paixão Cadê minha felicidade? Saudade não abre mão Errei Quando me apaixonei Quando me entreguei Todo meu coração Cantei Tristeza se acabou Quando você chegou Mas foi só ilusão Errei Errei Quando me entreguei Todo meu coração Cantei Tristeza se acabou Você chegou Mas foi só ilusão Cadê meu amor Tão bonito Do início Do início da paixão Cadê minha felicidade? Saudade não abre mão Quem perdeu esse amor Eu fiz tanto Em troca Em troca Recebo esse prato Pra ganhar Minha solidão Errei Errei Quando me apaixonei Quando me entreguei Todo meu coração Cantei 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 Tristeza se acabou Quando você chegou Mas foi só ilusão Cadê meu amor Tão bonito Sempre que olho pra você Não consigo mais Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para ver o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que um olhar Nunca sente nada assim É demais Este fogo sem fim Bata a minha sede Quero me deitar pra sempre Bata a minha sede Quero te deitar pra sempre Que morrer de amor Que morrer de amor Com você Que morrer de amor Que morrer de amor Com você Que morrer de amor Com você E morrer de amor Sempre que olho pra você Tudo em mim Vira um bar de Brasil Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que um olhar Nunca sente nada assim É demais Este fogo sem fim Bata a minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Quero me deitar pra sempre Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor com você Eu acho que na outra vida já Porque é tão grande o meu querer Ter você na minha vida não Tudo é ter você Não sei como explicar O que eu estou sentindo por você Só sei lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Nesse caminho vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu meio olhar Me pegou de longe então sorriu Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir o tempo Acreditar Vou fazer tudo por você mulher Parece que eu já me apaixonei Quem sabe vem geral Eu acho que na outra vida já E ter você na minha vida não E ter você na minha vida não É tão grande o meu querer É tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Meu querer, meu querer De você na minha vida não Não, é tudo Tudo é ter você E ter você que euager Que eu errei Que eu errei Que eu errei Amor, meu grande amor Oh rosa, eu sei que vou te amar Teimosa, mas quando vi a luz dos olhos teus E vi que o seu olhar era de adeus Achei que o mar era uma gota comparada aos prantos meus Eu venho, eu venho querer Sagrado, mesmo de coração alado Ainda me lembro da gente sentado ali E chove, chuva, chove, chuva sem parar Eu te falei pra onde for Eu quero ser seu par E nos detalhes tão pequenos de nós dois A gente vê o mundo azul da cor do mar Que bom que quando a gente ama só se quer amar Pupurri, amém lá? Quanto mais ficamos juntos Mas eu quero ter você Tu és a minha alegria A minha poesia E meu bem querido O nosso amor é tão bonito E eu não gosto de te amar Eu vou até o infinito Se preciso for pra não me a te deixar Como eu gosto Como eu gosto Como eu gosto de você Você é o meu paraíso Faça o que é preciso Pra não te perder Como eu gosto Como eu gosto Como eu gosto de você Você é o meu paraíso Faça o que é preciso Pra não te perder Como eu gosto Como eu gosto, como eu gosto de você Você é o meu paraíso, faço o que é preciso pra não te perder Bem, vou cantar essa canção Sabe aquele samba canção? É isso aí Eu me pego num canto calado, chorando, sofrendo E nem sempre estou acolado, eu quero é mais viver Quando eu acordo e não vejo seu rosto, me falta um beijo seu E parece que tudo acabou, você me esqueceu Seus olhos não me falam, seus olhos não conseguem esconder Sua voz que me chama e meus sonhos não amanhecer Pensando na saudade que ficou Pensando na felicidade que deixou Eu luto contra o tempo, lembrando dos momentos Preciso de uma chance Estou doente de paixão Porque te amo Porque te amo Porque te amo Eu me pego num canto calado, chorando, sofrendo E nem sempre estou acolado, eu quero é mais viver Quando acordo e não vejo seu rosto, me falta um beijo seu E parece que tudo acabou, você me esqueceu Seu sorriso me foi nascer, seus olhos não conseguem esconder Sua voz que me chama e meus sonhos Pensando na saudade que ficou Seu sorriso me foi nascer, seus olhos não conseguem esconder Seu sorriso me foi nascer, seus olhos não conseguem esconder Seu sorriso me foi nascer, seus olhos não conseguem esconder Seu sorriso me foi nascer, seus olhos não conseguem esconder Seu amor, seu amor é brincadeira E nem a coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se detou O meu peito é uma esteira Onde a paz se detou Eu chamo você, demora, diz aí Brincadeira tem hora Juro por Nossa Senhora Brincadeira tem hora